E, obviamente, depois do pessoal entrando também, eu vou focar no zelo aí, beleza? Vou criar um... Ali, 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 escondeu a moto no beco, filho. Desce da moto aí, filho. Pode estar na parede pra mim, por favor, com a mão na cabeça. Ah, não vai, sei lá. Pode estar aí, filhão. Vamos ver se pelo menos é melhor do outro. Não dá pra tu não, não dá pra tu não. A costa é, ó. Ah, não, se eu te derruba aí, filho. Bora abraço, facilita o meu lado que eu facilito o teu. Vai abraço, vai porra. Relaxa, você não vai passar de destapão, espera aí. Vai cair, filho, vai cair. Acosta aí, John, vamos trocar ideia, encosta aí, trocar ideia na moral. Acosta aí, John, trocar ideia. Vai dar pra tu não, encosta aí. Vai cair nessa cara, meu filho. Para aí. Te derrubar, John, vou te derrubar. Aí, aí, vou derrubar você, filho. Vai parar não, John? Acosta aí, John, acabou já, já deu, já deu, encosta aí. Já deu, filho, encosta aí. Já mostrou que vai pilotar. Só faltou, prendeu o resto. Costa aí, John. Costa aí que já era, filho. Filho, vou pegar pra te derrubar, vai ser uma só, hein. Vai, filhão. Vai morrer, filhão. Vai morrer, filhão. Vai morrer, filhão. Vai, John, encosta. Já era, Joe. Vai morrer, filhão. Já era, já era, já era. Já era, filhão Grampinha, bilhão, grampinha Quer apagar de espertão, né, filhão? Caso caiu pra tu Boa, Billy Caralho Qual o nomezinho? Ah, agora você é mudo, né? Deu fuga pro Richard Vai dar onde mudo agora, Rafael? Brasil, vambora Vambora Taca pro DP também, o Billy Dá, se viu, é que é na esquerda É, isso mesmo Taca pro River Olha, olha que lindo o 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